do Haiti pelo assassino do presidente haitiano, Jovenel Mosse, disse hoje à agência France Press, Matias Pierre, ministro responsável pelas questões eleitorais. A Itália reduz para 18 anos a idade de voto no Senado. A Itália aprovou uma revisão constitucional que reduz a idade para votar nos membros do Senado para 18 anos, em vez dos 25 que vigoravam até agora, uma particularidade que tradicionalmente destabilizou os governos do país. É assim que vamos terminar com este noticiário. Esteve convosco a Helena Silva. O tempo para hoje é nubulado, chuvoso, ventoso, temperaturas máximas atingir os 75 graus. Para esta noite, ser parcialmente nubulado mínimos 68 graus. Para amanhã, parcialmente soleiro, máximas atingir os 77 graus. Para domingo, nubulado, máximas 77, mínimas 61. Para segunda-feira, um dia nubulado com 40% de possibilidade de chuva, máximas 77, mínimas a rondar os 66 graus. E estas foram as previsões do estado do tempo para os próximos dias. Esteve convosco a Helena Silva. Rádio Volta Migrantes apresentou o noticiário. Rádio Volta Migrantes Raysmith Market, o mercado da cidade de Fall River, que vai encontrar de tudo um pouco para confeccionar os melhores pratos da nossa gastronomia. Mas se não quiser cozinhar das quartas aos sábados, Raysmith Market tem uma variedade de comida pronta, não esquecendo o frango de churrasco. Para uma emenda detalhada, visite o portal raysmithmarket.com. Churice caseiro, morcela, torresmos, debulho, tudo confeccionado à moda antiga. Experimente, vai gostar. Raysmith Market, 375 Alden Street Fall River, fala-se português. Seabra Foods é um supermercado completo, variedade, qualidade, frescura e preços, faça que o Seabra Foods seja um supermercado preferido pelos donos de casa. Seabra Foods é um supermercado português e americano, visite os seus departamentos de carne, peixe, mariscos, queijo, padre, frutas e legumes, vinhos e cervejas, para além de pratos preparados para levar para casa, etc. Seabra Foods aguarda sua visita em 450 de Stafford Road em Fall River e em Bristol, New Bedford e Cumberland. Aperte 7 dias por semana. Seabra Foods, o supermercado preferido pelas donas de casa. A conhecida padaria e pastedoria Sunrise Bakery de New Bedford para cita de padeiro e decorador de bolos. Sunrise Bakery, em existência há mais de 40 anos, oferece oportunidade de emprego e estável ou com boas condições de trabalho. Sunrise Bakery, 206, Baltimore Street, New Bedford. Telefone hoje mesmo para o Sr. Manuel Amará pelo número 508984-189. 508984-189. Repetimos. 508984-189. Sunrise Bakery, em Inversa da Vesco. A Rádio Voz de Imigrante apresenta a palavra do dia. A palavra do dia é charrua ou arado. Um ferreiro que ia na direção do grande oeste americano no ano de 1837 notou que o solo nas padarias do Midwest, que eram riquíssimas em terras e nutrientes, com uma espessura de vários pés, muito melhor do que de onde ele vinha, que era vermonte, e havia pedras por todo o lado. Todos os lavradores do estado de Illinois diziam que era impossível lavarar tal terra. Este homem meteu-se em fabricar um arado, que fosse prático e fácil de manejar. Fez um ferro forjado e não trabalhou. Pegava tudo. Finalmente fez um daspo lido e zaz, em vez de usar 4 e 6 cavalos em juntas para puxar, um cavalo só fazia o trabalho. Esta charrua foi chamada a charrua cantadeira, pois assobiava ao lavrar as terras. Foi tal o sucesso que anualmente este homem vendia 10 mil charruas. Ainda que nos países do Médio Oriente e em África, este engenho já tem mais de 3 mil anos, mas foi sempre feito de madeira dura. Mas foi aqui que se aperfeiçoou esta charrua. Este engenheiro era o grande John. A charrua e o seu nome ainda hoje existe. Até há uma companhia com o seu nome, que se chama John Deere. Contra atores e charruas por toda a América. Rádio Voz do Imigrante apresentou a palavra do dia. A palavra do dia foi a charrua ou o arado. Rádio Voz do Imigrante A rádio da nossa voz Rádio Voz do Imigrante A rádio de todos nós Rádio Voz do Imigrante 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 Olá então, muito boa tarde, depois da mesa redonda com vários intervenentes aqui na Rádio Voz Migrante a sua rádio preferida Rádio Voz Migrante aqui está Luís Santos para o Espaço Musical das 14 às 17 na sua Rádio Voz Migrante que transmite em 1400 AM onda média e frequência modelada e também em FM em nível de 3.7 se preferirem se tiver o telemóvel basta descargar uma aplicação chamada Tornil se preferir pode ver também no Facebook ou na internet em www.rvde.org é um prazer estar consigo mais uma vez hoje sexta-feira 9 de julho de 2021 vamos a alguns comerciais voltamos já anuncio na Rádio Voz do Migrante para bons resultados contacte com o Frank Vazista através do número 508-207-8382 508-207-8382 Rádio Voz do Migrante Rádio Voz do Migrante Rádio que mudou a rádio sem custo para medicamentos com receita médica ou serviços domiciliares e cuidadores que falam a sua língua um plano de saúde gratuito precisa quando precisa se tem 65 anos de idade ou mais e qualifica-se para o Medicare e o Mass Health Standard ligue para o Senior Whole Health ainda hoje no número 1-800-442-4074 se tem o Mass Health Standard mas não se qualifica para o Medicare original pode ainda qualificar-se para o plano Senior Care Options ligue ainda hoje para o número 1-800-442-4074 e escolha o Senior Whole Health para hoje e para amanhã Prezados ouvintes sou o Frank Vazista é a favor de preferir as causas firmes e indivíduos que anunciam na sua rádio Voz do Migrante muito obrigado para vamos começar com o tema do Maranta cheguei, cheguei pois é, cheguei, cheguei cá estou até às 5 estamos todos uma boa tarde para si esteja onde estiver esteja connosco e que nós estejamos consigo boa tarde é Luís Santos até às 5 Ai que saudades da terra lindo Portugal da casinha lá da serra do viado de pinhar ai que saudades do fado da pirana do malhão no arraial lá no abro do verdinho em garrafão cheguei, cheguei já cheguei ao meu país trouxe saudades comigo quando perdi de paris cheguei, cheguei à minha terra, meu lar agora fico por cá e não quero mais voltar hoje há no muro do pio e sinto a alegria trazer o fogo no rio no dia da Rua Maria a capela iluminada de luzes pequeninas ao longe que entre ramadas parecem lamparinas cheguei, cheguei já cheguei ao meu país trouxe saudades comigo quando perdi de paris cheguei, cheguei à minha terra, meu lar agora fico por cá e não quero mais voltar Cheguei, cheguei já cheguei ao meu país trouxe saudades comigo quando perdi de paris cheguei, cheguei cheguei, cheguei à minha terra, meu lar agora fico por cá e não quero mais voltar vocês lembram-se desta canção muito andiguinha do Bilu Tateia do Marcio Ibra quando eu era cria acaso pediram um conto cheguei aqui? bilu, 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 bilu bilu, bilu, bilu bilu, Tateia pecava eu no colo mostrava pra vizinha bilu, bilu, bilu oh biluzinho, Tateia e nem segurava dizia que gracinha bilu, bilu, bilu bilu, bilu, bilu bilu, Tateia o tempo foi passando eu fui crescendo bilu, bilu, bilu bilu, bilu, bilu bilu, Tateia e te fazer bilu mamãe foi se esquecendo bilu, bilu, bilu bilu, Tateia agora eu estou moço estou barbatinho não encontro mais ninguém pra me fazer um biluzinho bilu, bilu, bilu bilu, Tateia bilu, bilu, bilu bilu, Tateia bilu, 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 bilu bilu, Tateia bilu, bilu, bilu bilu, Tateia brincava de casinha ninguém dizia nada bilu, bilu, bilu bilu, Tateia e a filha da vizinha era minha namorada bilu, bilu, bilu bilu, bilu biluzinho, Tateia agora eu estou moço não tenho liberdade bilu, bilu, bilu bilu, Tateia pra falar com a vizinha é uma calamidade se quiser um biluzinho eu tenho que fazer sozinho bilu, bilu, bilu bilu, Tateia bilu, bilu, bilu bilu, bilu, bilu bilu, bilu bilu, Tateia bilu, bilu, bilu bilu, Bateia Brincava de casinha, ninguém dizia nada Vilu, 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 Tetéia Minha filha da vizinha era minha namorada Ô Biluzinho, Tetéia, agora eu estou moço, não tenho liberdade Bilu, Tetéia, pra falar com a vizinha é uma calamidade Se quiser um Biluzinho eu tenho que fazer sozinho E depois da Bilu, Tetéia, vamos ouvir Maria Lisboa Com um tema que teve bastante sucesso e continua a ter Tenho fé em Deus, nós aqui também temos Boa tarde Já tive desgostos nesta vida E até perdi as forças e a vontade de viver Mas Deus deu-me coragem pra seguir o meu caminho Sem nada temer Quantas vezes eu rezei chorando Meu Deus não me abandonas e ensina-me a sonhar Agora quando canto tenho uma luz que me guia Para me acompanhar Sempre que tristeza me evade Eu digo que o dia amanhã vai ser melhor Assim sobrevivo Sem mágoas nem lamentos Rezando ao Senhor Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta-me e ardor Eu sou-me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Eu já fiquei sem nada neste mundo De tanto sofrimento O meu coração gelou Mas Deus apareceu mais uma vez Para me dizer Vais ficar melhor Quantas vezes implorei gritando Meu Deus vem me calmar Que eu não consigo mais dormir E logo a minha alma fica cheia de esperança Volto a ser feliz Sempre que tristeza me evade Eu digo que o dia amanhã vai ser melhor Assim sobrevivo Sem mágoas nem lamentos Rezando ao Senhor Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta-me e ardor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Maria Lisboa tem em frente Eu sinto tema bem giro Sempre que tristeza me evade Eu digo que o dia amanhã vai ser melhor Assim sobrevivo Sem mágoas nem lamentos Rezando ao Senhor Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta-me e ardor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Já fiquei sem nada neste mundo De tanto sofrimento O meu coração gelou Mas Deus apareceu mais uma vez Para me dizer Vais ficar melhor Quantas vezes implorei gritando Meu Deus vem-me calmar Que eu não consigo mais dormir E logo a minha alma fica cheia de esperança Volto a ser feliz Sempre que tristeza me evade Eu digo que o dia amanhã vai ser melhor Assim sobrevivo Sem mágoas nem lamentos Rezando ao Senhor Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta-me e ardor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me tornecer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta-me e ardor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Para não me perder Para não me perder Desta vez A namora é o desfalto Anda Quer destino que eu não creia no destino E o meu fado é nem ter fado nenhum Cantá-lo bari sem sequer o ter sentido Sentí-lo como ninguém Mas não ter sentido algum Ai que tristeza Esta minha alegria Ai que alegria Esta tão grande tristeza Esperar que um dia Eu não espero mais um dia Por aquele que nunca vem E que aqui esteve presente Ai que saudade Que eu tenho de ter Saudade Saudade De ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste Só por me sentir tão bem E alegra sentir-me bem Só por eu andar tão triste Ai se pudesse Não cantar Ai se eu pudesse E lamentasse Não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse No silêncio Que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça Esta sorte que me assiste Ai mas que sorte Eu viver tão desgraçante Nem certeza Que nada mais certo existe Além da grande certeza De não estar certa de nada Ai que saudade Que eu tenho de ter Saudade Saudade De ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste Só por me sentir tão bem E alegra sentir-me bem Só por eu andar tão triste Ai que saudade Que eu tenho de ter Saudade Saudade De ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste Só por me sentir tão bem E alegra sentir-me bem Só por eu andar tão triste E agora é o bão 11 Com os jardins proibidos Que tem a memória original De uma tão bela portuguesa Aqui estamos nós Uma sua rádio preferida À Rádio Voz Migrantes Quando amaneces Quando amaneces Logo no ar Agitados Sem crer E mesmo o dia Vem devagar Para te ver E já rendi tudo Eu te julgava E sou tudo E sou tudo Só teu Quando eu queria Entrar um dia Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha Sem mim Ardem-se Ardem-se E esse jardim Onde o sol vai Quem tu quiseres Onde és Senhora No tempo sem fim Por mim na cruz Joga-te-nos Entre as mulheres Quebra-se o tempo Em teu olhar Nesse gesto Sem pudor Asga-se o céu E lá vou eu Para me perder Para me perder Nesse recantos Onde tu andas Sozinha Sem mim Ardem-se Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde és Senhora No tempo sem fim Por minha cruz Já é luz No tempo sem fim Onde tu andas Onde tu andas Sozinha Entras no meu No tempo sem fim Seguradas 100% Através dos seguros FDIC-DIF Mesmo em situações difíceis Ligue para 508-678-7641 Através de online Beacostbank.com Beacostbank Noticias Informação Informação No tempo sem fim No tempo sem fim La bienvenida No tempo sem fim No tempo sem fim Tocando o melhor De 2 Rádio Vaz de imigrante Mais 53.725 casos Se ultrapassa os 530 mil Hábitos por Covid-19 São algumas das notícias Para ouvir ainda hoje Rockies Ace Hardware Em 1702 No President Avenue in Fall River E com as localidades Em Seacong E Fairhaven Anuncia alguns especiais Se comprar um jugo De ferramentas De 216 passas Versa Tech Da marca Craftsman Terá direito A uma caixa De ferramentas De 32 polegadas Por 179,99 Duas latas De tinta Da marca Roast Óleo De 12 onças Duas por 9 dólares Tem que comprar Duas ou mais Comida para pássaros Um saco De 7 libras Ou até mesmo Um saco De 5 libras 10 dólares Em 29 Cadeiras ajustáveis Da marca Canopy À sua escolha 29,99 Um galão De acrylic stain Ou até mesmo Sealer Da marca Cabot Para acabamento De madeira Um galão 10 dólares Uma ventuna De 12 polegadas De velocidade variável 29,99 Mangueira De 5 otavos De 50 pés Da marca SmartFlow Premium Hose 29,99 À sua escolha Da marca Dewalt Uma folha de serra De 7 polegadas E 1 quarto Até mesmo Brocas Da marca Dewalt À sua escolha 9 dólares E 29 Rockies Ace Hardware A loja de farragem e ferramentas Com preços especiais Todos os dias Sabe que os seus cupons de desconto Ou seja, rebates São automaticamente aplicados Na altura da compra Rockies Ace Hardware Em 1702 da Presidente Avenue Em 1702 da Presidente Avenue Em Valheber Com o telefono 508-673-9433 Visite também as lojas Na Seekang E The Haven A parte de segundo ao domingo Descubra a diferença Serviço, qualidade, preço e conveniência Fala-se português Rádio voz do imigrante A rádio da nossa voz Rádio voz do imigrante A rádio de todos 2 horas e 44 minutos Mais 12 segundos Olá, muito boa tarde É Luís Santos Ainda companhia das duas Às 5 da tarde Estamos por aqui Hoje Excepcionalmente A passar Algumas músicas Não só portuguesas Também Iremos passar Algumas músicas estrangeiras Para deixar Do estrangeiro Vem Luís Manuel Que já cá esteve Várias vezes E ele vai cantar Sexta-feira à noite Um abraço Se ele estiver E lá às vezes No Luxemburgo Também ouve Eu sigo-me ao Mário Silva O meu colega Cantor também Já lá iremos passar Uma música dele também 5 dias a trabalhar Mas eu hoje vou parar Sexta-feira já chegou É tão bom Esta noite Vou sair E dançar Até cair São três dias De franzer Que eu vou ter Sexta-feira à noite Lá vou eu Ter companhia Sexta-feira à noite Tudo meu É de semana É de semana E eu vou De nunca É de semana Vou Da ou vou É fim de semana Na segunda vou voltar Esses dias sem te amar Terça, quarta, quinta-feira Que caseira Só nas seis tens do melhor Falta o meu amor Para estar até domingo Só comigo Sexta-feira à noite Lá vou eu Ter-tumca e me ama Sexta-feira à noite Tudo o meu É fim de semana Vou Eu vou Ter-tumca e me ama A versão em inglês do Joy Touch by touch Sexta-feira à noite Interpretada por Luís Manal Sexta-feira à noite Lá vou eu Ter-tumca e me ama Sexta-feira à noite Tudo o meu É fim de semana Vou Eu vou Ter-tumca e me ama Bom Sexta-feira à noite Sexta-feira à noite É fim de semana É fim de semana para todos Mesmo aquele que está no Facebook A ouvir a Rádio Voz Migrantes Mesmo para a minha amiga Liliana Costa Ih, há tantos anos Beijinhos aí para Conselho de Torres Vedras Ora, aí está Um abraço Quero abraçar-te Eu não se lembro dos Géminis Quais bem recordar Recordar Vejo tempo Também para o Carnaval Amelio Gé E todos os outros Estão em AM, FM Ou na internet Hoje é ainda Segunda-feira Já só penso em ti Terça, quarta O tempo passa Sonhando ter-te aqui Mais um dia por fim Já te posso ver Sexta-feira à noite Começamos a viver Eu abro os meus braços Fecha o meu corpo Caí dos meus braços Fecha o meu corpo Sinto-me Simpros Abro os meus braços Cinturos Fecha o meu corpo Comparo os segredos Eu abro os segredos Eu abro os segredos Me abro os segredos Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 deputado Magalhães e Silva. A convicção dele é de que está inocente, de que não cometeu nenhum crime, assumiu o advogado à saída do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde os arguidos foram identificados pelo juiz de instrução ontem, quinta-feira. O empresário e presidente do Benfica foi um dos quatro detidos na passada quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades em que estão indiciados de crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Criança morre em despiste seguido de colisão com o muro no Montejo. Uma criança morreu na tarde de ontem no despiste, seguido de colisão com o muro do veículo ligeiro em que seguia na localidade de Sarilhos Grandes, Conselho de Montejo, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, foi dada esta informação. Ainda de acordo com o Comando Territorial de Setúbal da GNR, o menino que perdeu a vida tinha sete anos. Cerca de 1,8 milhões de certificados digitais emitidos em Portugal, cerca de 1,8 milhões de portugueses já têm o certificado digital europeu, que será obrigatório nos hotéis e no alojamento local e no interior dos restaurantes dos concelhos de maior risco de Covid-19, anunciou fonte oficial portuguesa. Clássico Sporting Futebol Clube do Porto, na quinta jornada, campeão nacional arranca defesa do título, frente ao Vizela. O kick-off 2021-2022 da Liga Portuguesa realizou-se ontem no Centro de Congressos, Alfândega do Porto. Durante mais de três horas foram distribuídos prémios e ficou conhecido o calendário da primeira e segunda liga e taça da liga. Assim sendo, o Futebol Clube do Porto vai jogar com o Sporting na quinta jornada do campeonato. Na primeira jornada, o Sporting recebe o Vizela, o Futebol Clube do Porto recebe o Belenense Estado, Passos de Ferreira Famalicão, Vitória Portimonense, Moreirense Benfica, Gil Vicente Boa Vista, Tondela, Santa Clara, Marítimo Sporting de Braga, Aruca e Estoril. Brasil reporta mais 53.725 casos e ultrapassa os 530 mil óbitos por Covid. As autoridades de saúde brasileiras reportaram ontem mais 53.725 casos de infecção por novo coronavírus, uma testida em relação ao dia anterior, 54.022. São ainda confirmadas mais 1.639 mortes associadas à doença, também uma testida em relação à véspera 1.648. Fundação Mandela e AL aplaudam a detenção do ex-presidente Jacob Zuma. A Fundação Nelson Mandela e a Ministria Internacional aplaudiram a detenção do ex-presidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisão por desrespeitar uma ordem judicial para testemunhar sobre a alegada corrupção generalizada durante o seu mandato. Rio de Janeiro confirma a realização do Carnaval em fevereiro de 2022. O Rio de Janeiro voltará a comemorar o Carnaval em fevereiro de 2022, após o cancelamento da edição deste ano devido à Covid-19 informou hoje a Liga Independente das Escolas de Samba daquela região brasileira. É assim que vamos terminar com este noticiário. Esteve convosco Helena Silva. O tempo para hoje é nublado, chuvoso, ventoso, temperaturas máximas a atingir os 75 graus. Para esta noite, seu parcialmente nublado, mínimas 68 graus. Para amanhã, parcialmente solheiro, máximas a atingir os 77 graus. Para domingo, nublado, máximas 77, mínimas 61. Para segunda-feira, um dia nublado com 40% de possibilidade de chuva, máximas 77, mínimas a rondar os 66 graus. E estas foram as provisões do estado do tempo para os próximos dias. Esteve convosco Helena Silva. Rádio Volta Imigrantes apresentou o noticiário. Rádio Volta Imigrantes A rádio da nossa voz Rádio Volta Imigrantes A rádio de todos nós Já estamos de regresso na segunda hora desta especial música. Portugal, Portugal, Portugal para abrir Jéssica. Rádio Volta Imigrantes Pois não, nem pode ser Nas quadras que invento vou falando à gente Que amassa o pão que a faz cantar nas eiras Pelo São Martinho o teu sangue é vinho Que alegra arrumarias e feiras Contam velhas lendas que no fim de julho Adormece junto à raia na fronteira E acordas mais lindo sem anos mais novo E é mais verde e mais vermelha essa bandeira Portugal, 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 Portugal é tão bonito aí Mas quem é? Mas quem me quer alguém não o sabe compreender Afinal, 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 quem é que tem razão? Não é ninguém, pois não, nem pode ser Dormes o teu sono em algas e musgo Vestes o teu corpo num lençol de linho Lavas o teu rosto nas águas da fonte Acordas de um sonho do Algarve ao Minho Bruxas, anivinhos e pastores errantes Da cova, da serpe, das serras dobrado Nas manhãs mais frias do mês de Janeiro Avistaram outra vez o desejado Portugal, Portugal, Portugal é tão bonito aí é Mas quem me quer alguém não o sabe compreender Afinal, 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 quem é que tem razão? Não é ninguém, pois não, nem pode ser Portugal, Portugal, Portugal é tão bonito aí é Mas quem me quer alguém não o sabe compreender Afinal, 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 quem é que tem razão? Não é ninguém, pois não, nem pode ser Portugal, Portugal, Portugal é tão bonito aí é Mas quem me quer alguém não o sabe compreender Afinal, 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 quem é que tem razão? Não é ninguém, pois não, nem pode ser Portugal, Portugal, Portugal é tão bonito aí é Mas quem me quer alguém não o sabe compreender Afinal, 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 quem é que tem razão? Portugal, 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 já sim Não é ninguém, pois não, nem pode ser Portugal, Portugal é tão bonito aí é E agora vamos a outro cantor, o Rui Bandeira Dá-me a tua mão, é este tema que vamos ouvir já Quando são 15 horas e 10 minutos Muito boa tarde, é muito grande Estamos às duas, vamos até às cinco Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Rádio Voz do Imigrante Quem me vai dizer como é que tudo começou? A minha vida já não faz sentido agora Sei, não vai haver nenhuma forma de te ver Sem eu saber por que razão te foste embora E sem querer fazer-te mal Nunca soube ser igual Ao que tu imaginavas para ti Dá-me a tua mão, não pintas mais Olha que os teus olhos são cristais Por favor, não digas que não sais Porque eu sei sempre onde tu vais Já não há razão para viver Sem a paixão que me atormenta E por segue a toda hora Pois sem querer fiz tanto mal Nunca soube ser igual Ao que tu imaginavas para ti Dá-me a tua mão, não pintas mais Olha que os teus olhos são cristais Por favor, não digas que não sais Porque eu sei sempre onde tu vais Boa, 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 boa Dá-me a tua mão, não pintas mais Olha que os teus olhos são tristos Traga-te uma mão Aqui e agora é a Dina Sem favor eu vou a tua casa Sempre sou de casa Sem favor eu vou a tua casa Sempre sou de casa Sem favor eu vou a tua casa No teu olhar para sempre Sem favor eu quero ser Aquilo que eu nunca fui E dar a conhecer Aquilo que eu quero fazer Aqui e agora Aqui e agora e sempre Aqui e agora Aqui e agora e sempre Aqui e agora Aqui e agora e sempre Aqui e agora Sem favor morrer, fui amante do teu corpo imenso Sem favor errei no dia em que eu vou olhar Sem favor morrer, fui amante do teu corpo imenso Sem favor errei no dia em que eu vou olhar Sem favor eu quero ser aquilo que eu nunca vi E renascer, de novo o que eu vou viver Aqui agora, aqui agora é simples Aqui agora, aqui agora é simples Aqui agora é simples Aqui agora é simples Aqui agora é simples I'll keep learning simple, I'll keep learning Sempre vou me oferecer, aquilo que eu nunca fui E dar a conhecer, aquilo que eu quero fazer Aqui e agora, aqui e agora e sempre Aqui e agora é, aqui e agora e sempre Aqui e agora é, aqui e agora e sempre Aqui e agora é,ский longing Aqui e agora e sempre Aqui e agora é Aqui agora foi então o tema da Dina e Pedro Banholz e Ivete Zagal vão contar Fazer o que ainda não foi feito, é isso que estamos a fazer Uma boa tarde para si, fique connosco nesta tarde temporal Chuva, muita chuva E por cima a água está toda molhada E também que aqui dentro não chora Pedro Banholz e Ivete Zagal Um boeto, um problema muito e uns anos boa Com 10 mil pessoas antes da pandemia Fazer o que ainda não foi feito Quando por dentro eu sei que choram Sabes de mim Eu sou aquele que se esconde Saber de ti sem saber onde Vamos fazer o que ainda não foi feito Traz o que enfim Mesmo que chova no grau Queres dizer sim, mas dizes não Vamos fazer o que ainda não foi feito Oh 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 Somos tão longe a vida adora, somos um peixe o que dá fora, porque amanhã é sempre vale mais. Eu sei que dói, sei como foi, andaste tão só por essa rua, e as portas que se fecham, e tu na tua. Esse teu corpo, é o teu porto, é o teu jeito, vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabe quem sou, de onde vou, a vida é curta, não há linha, as portas que se fecham, e eu na minha. A tua sombra, é o lugar onde eu me deito, vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu, sou mais do que invento, tu és um mundo como um luxo dentro, e temos tanto pra contar. E nessa noite, somos tão longe a vida adora, somos um peixe o que dá fora, porque amanhã é sempre vale mais. Tem sua estrada, tem uma mão cheia de nada, somos um todo imperfeito, tu és inteiro e eu desfeito. Vamos fazer, que ainda não foi feito. E eu, sou mais do que invento, tu és um mundo como um luxo dentro, e temos tanto pra contar. Tem sua estrada, tem uma mão cheia de nada, porque amanhã é sempre vale mais. Tem sua estrada, tem uma mão cheia de nada, porque amanhã é sempre vale mais. 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 Pedro! Pedro, maravilhosa, Ivete Zagal, amanhã é sempre tarde mais, porque fomos fazer o que ainda não foi feito. Vamos aos comerciais. Anuncio na Rádio Voz do Imigrante para bons resultados. Contacte com o Frank Vazista através do número 508 207 8382. 508 207 8382. Rádio Voz do Imigrante, a rádio que mudou a rádio. A sua saúde e o seu bem-estar são, sem dúvida, muito importantes. A conhecida loja dos famosos aspiradores Electrolux juntou-se à agência espacial NASA para produzir máquinas para purificação do ar e da água. Tudo ideal para as pessoas que sofram de problemas asmáticos, respiratários e alergias, etc, etc. Aerios Electrolux, do conhecido gerente Jorge Melo, fica situada no número 95 de Morgan Street, com esquina de 2nd Street em Fall River. E para ainda melhor servir aos seus clientes, outras duas localidades. 245 State Road, em North York, e 1276 Bald Hill Road, na Plaza de Staples, em Warwick. Para uma demonstração e testes no conforto celular e completamente grátis, sem compromisso de compra, contacte o gerente Jorge Melo através do número 774 930 1697. Aerios Electrolux, para purificação de água, ar, vacuum central e também aspiradores de carpetes. Uma firma com mais de 30 anos de experiência ao vosso dispor. Para a compra de máquinas Electrolux, peças, sacos, serviços e muito mais, prefira Aerios Electrolux. O gerente Jorge Melo aguarda a sua visita em 95 Morgan Street em Fall River. Telefone 774 930 1697. Repetimos 774 930 1697. Aerios Electrolux, para uma saúde melhor. Apesar dos ouvintes, sou o Frank Batista. É a favor de preferir as causas firmes e indivíduos que anunciam na sua rádio Voz do Imigrante. Muito obrigado. Vamos continuar com mais música depois dos comerciais. Vamos ouvir uma canção em francês com Jodassin. E se tu não existes? 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 E se você não exista, eu não serai qu'un ponto de plus Não este mundo que vem e que vai, eu me sentirai perdido Eu preciso de você E se você não exista, diga-me como eu existo Eu poderia ser como eu, mas eu não serai E se você não exista, eu acredito que eu teria encontrado O secret da cidade, por quê? Simplesmente para te criar, e para te guardar E se você não exista, diga-me como eu existo Para trair em um mundo sem você E se você não exista, eu serai d'inventar um amor E se você não exista, pá Ora bem, foi Jodassan E agora Dalira Parol, parol, parol É só conversa Vamos ouvir então Dalira e Dallon Dallon, Dallon É só parol, parol, é só conversa Encore de mots, toujours des mots, les mêmes mots Je ne sais plus comment te dire Rien que des mots Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire Des mots faciles, des mots fragiles C'était trop beau Tu es d'hier et de demain Bien trop beau De toujours, ma seule vérité Mais c'est fini, le temps des rêves Les souvenirs se fanancient Quand on les oublie Tu es comme le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses Caramel, bonbon et chocolat Par moment, je ne te comprends pas Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les montants, grands robets de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon corps Parole encore Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole Je t'en prie Parole, parole, parole Je te jure Parole, 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 parole Parole encore des paroles Que tu sais dans moi Voilà mon destin De parler De parler comme la première fois Encore des mots Toujours des mots Les mêmes mots Comme j'aimerais que tu me comprennes Rien que des mots Que tu m'écoutes au moins une fois Des mots magiques Des mots tactiques Qui sont faux J'ai mon rêve diffondu Oui, tellement faux Mon salement Et mon unique espérance Rien ne t'arrête Quand tu commences Si tu savais comme j'ai envie D'un peu de silence Tu es pour moi La seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes Caramel Bonbon et chocolat Si tu n'existais pas déjà Je t'inventerais Merci ma pouna Mais Tu peux bien les offrir à une autre Qui aime les étoiles sur les dunes Oh, les mots tendres Enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Encore un mot Juste une parole Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole Je t'en prie Parole, parole, parole Je te jure Parole, 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 parole Parole, encore des paroles Que tu sais m'envoie Que tu m'aimes Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Que tu m'aimes Parole, parole, parole Que tu m'aimes Parole, 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 parole Parole, 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 encore des paroles Parole Que tu sais m'envoie Je me suis pour moi Et je ne pense Je me suis beaucoup aimé Parole, parole, parole Parole, parole Alain Delon Com a Dalira Rádio Voz do Imigrante A rádio da nossa voz Rádio Voz do Imigrante A rádio de todos os nós Parole Apresados ouvintes, sou Frank Batista É a favor de preferir as causas firmes e indivíduos que anunciem na sua rádio Voz do Imigrante Muito obrigado Ora bem, é a Rádio Voz do Imigrante Vamos continuar dentro de alguns instantes Com mais música francesa, claro Rádio Voz do Imigrante Uma rádio de confiança Não adianta comparar Com mais qualidade no seu rádio E agora vamos a ouvir uma cantora francesa Que também é bem conhecida Desirece Voyage Voyage Para todos os que estão a viajar Aqui vai Voyage Voyage Éternellement De nuages en maré Éternellement De vent d'Espagne en pluie d'Équateur Voyage Voyage Volent dans les hautes Volent dans les hautes Éternellement 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 Em todo o rádio Sur os dunes do sábado Des îles Fiji ou Fujiyama Voyage, voyage Não se arrate mais Au-dessus des barulhos Des coros bombardados O regard de l'océan Voyage, voyage Loin de la nuit et le jour Voyage Dans l'espace inouï de l'âme Voyage, voyage Sur l'eau bagrée d'un bloc indien Voyage, voyage Voyage Et jamais me revient Et jamais me revient Et jamais me revient Des idées fatales Des idées fatales Voyage Et jamais me revient Voyage Voyage, voyage Des idées fatales Des idées fatales Ora bem, portanto, foi a deserlessa e agora vamos ao Mário Silva com o tema Mãe 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 Duas lágrimas reais Tuas lágrimas reais Mãe A culpa é minha Eu não devia Te deixar sozinha Te deixar sozinha Oh Mãe Eu aqui estou Meu coração Sempre te amo Oh Mãe Pois podes crer Pois podes crer Que eu ficaré E até morrer Mãe Mãe Não choras mais Não quero ver Tuas lágrimas reais Tuas lágrimas reais Mãe Mãe A culpa é minha Eu não devia Te deixar sozinha Oh Mãe Vamos cantar Nossa alegria E também dançar E também dançar Oh Mãe Vamos cantar Que eu não quero ver E amar chorar Põe Mãe Mãe Um grande amigo dos sabores Aqui com um tema muito bonito Pois podes crer Que eu ficarei Que eu quero ver Vamos cantar Nossa alegria E vamos aí dançar Vamos cantar Que eu nem quero ver E mais será Eu aqui estou Meu coração A vacina contra o covid-19 é uma ferramenta importante Para acabar com a pandemia Mas talvez você tenha perguntas sobre a segurança da vacina As mesmas medidas de segurança tomadas para todas as outras vacinas Foram tomadas para a vacina contra o covid-19 Milhões de pessoas de diferentes raças e etnicidades já se vacinaram e sentiram apenas efeitos colaterais leves Eu tomei a vacina para me proteger Proteger a minha família e os meus pacientes A vacina salva vidas Ler, aprender, descobrir, conhecer Tudo isto na palma da sua mão A Praça Uma revista bimensal já nas bancas Magazine à Praça Diversidade de artigos O reflexo das conquistas Das necessidades Dos eventos da comunidade de língua portuguesa Magazine à Praça Grátis e disponível em diferentes estabelecimentos comerciais Magazine à Praça Pronta para conhecer o calor das suas mãos Presentemente vivemos num mundo muito incerto Mas o Becozbank pode ajudar com várias opções Por exemplo, várias caixas bancárias disponíveis Várias faixas e para todos os vossos serviços bancários No Becozbank as vossas contas estão protegidas 100% através dos seguros FDIC e DIF Becozbank.com Membro do FDIC e DIF Uma instituição de empréstimos para habitação Com oportunidades iguais Wacky's Ace Hardware Em 1702 da President Avenue E com as localidades em Sikang e Fairhaven Anuncia alguns especiais Se comprar um jugo de ferramentas de 216 passas Versa Tech da marca Craftsman Terá direito a uma caixa de ferramentas de 32 polegadas Por 179,99 Duas latas de tinta da marca Roast Ollium De 12 onças Duas por 9 dólares Tem que comprar duas ou mais Comida para pássaros Um saco de 7 libras ou até mesmo um saco de 5 libras 10 dólares em 29 Cadeiras ajustáveis da marca Canopy À sua escolha 29 em 29 Um galão de acúrlo-x De acúrlo-x-tain ou até mesmo sealer da marca Cabot Para acabamento de madeira 1 galão 10 dólares Uma ventuna de 12 polegadas de velocidade variável 29 em 29 Mangueira de 5 o'tavos de 50 pés da marca Smartflow Premium House 29 em 29 A sua escolha da marca DeWalt Uma folha de serra de 7 polegadas e 1 quarto Até mesmo Procas da marca DeWalt A sua escolha 9 dólares em 29 Rockies Ace Hardware A loja de ferragens e ferramentas com preços especiais todos os dias Saiba que os seus cupons de desconto, ou seja, rebates São automaticamente aplicados na altura da compra Rockies Ace Hardware Em 1702 da President Avenue em Fall River Com o telefone 508-673-9433 Visite também as lojas da Sikang e Fairhaven A parte de 2º do Mundo Descubra a diferença, serviço, qualidade, preço e conveniência Fala-se português E agora vamos ouvir o Garçom Garçom Aqui nesta mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom Garçom No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um éba não Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pego no sono Me deite no chão Garçom Garçom Eu sei estou enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente tem toda razão Garçom Garçom Ai, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta apagar Por isso eu lhe peço Por isso eu lhe peço Atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou embriagar Se eu pego no sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou embriagar Se eu pego no sono Me deite No chão Guias de grão A mão de mão E uma canção Feita de sonho De sol e de mar Dias de grão A mão de mão E a ilusão Que estes dias Não irão-te acabar Dias de grão A mão de mão E uma canção Dias de grão Cândida Branca Flor Não aparece hoje Dias de grão Dias de grão A mão de mão E a ilusão Porque estes dias Que estes dias Não irão-te acabar Fecha por causa O teu inverno A tua mágoa Deixa-lhe a porta E vem ver O sol deitar-se Ao fim do dia Sobre a água Para envoltar-lhe um beijo Para adormecer Dias de grão A mão de mão E uma canção Feita de sonho De sol e de mar Dias de grão A mão de mão E a ilusão Porque estes dias Não irão-te acabar Esquece o céu A preto e branco Do meu touro A vida agora Está em outro É como o filme Que nos prende E não há sono Pois se adormeces Perdes a cena De amor Dias de grão A mão de mão E uma canção Feita de sonho De sol e de mar Dias de grão A mão de mão E a ilusão Porque estes dias Não irão-te acabar Dias de grão A mão de mão E uma canção Feita de sonho De sol e de mar Dias de grão A mão de mão E a ilusão Porque estes dias Não irão-te acabar É os dias de verão Os dias não irão-te acabar Jorge Fernando É um badá O que é 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 o que Eu ouro maldade Ter toda a noite a cor daquete cor no estrelho Mas tinha prancos os cabelos e a alma Tinha os sonhos, a certeza que há no sério E no sorriso a doçura e a calma Foram seus braços o meu berço preferido Sua canção foi um feitíssimo apetecido Que me embolava e eu, um menino adolescido Ouvia o Senhor Eu em Pazá, Pazé ou Pazá 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 Suas mãos negras se juntavam ao pedir Senhor Jesus, olha ao menino meu Senhor Faz que o molho não venha a perceber Senhor Jesus, mostra-lhe a paz e o amor Sou eu quem peço agora na minha oração Para que Deus te mostre a minha gratidão Não me esqueci, não me esqueci a tua canção Que canto para ti Eu em Pazá, Pazé ou Pazá 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 Jorge Fernando, um badá foi o tema que acabámos de ouvir e agora vamos ouvir uma canção que também representou o festival RTP da canção que é os Da Vinci, os Da Vinci. O tema Conquistador e nós a seguir muito perto vamos ter as notícias com a Helena Silva, vou botar para si, vamos até a Chico. O sonho de poetas, ir até ao fim, cantar notas vitórias e arquear orgulhosos bandeiras, viver aventuras de cantar, foram mil ecupeias, vidas tão cheias, moram oceanos de amor. O sonho de poetas, ir até ao fim, cantar notas vitórias e arquear orgulhosos bandeiras, O sonho de poetas, ir até ao fim, cantar notas vitórias e arquear orgulhosos bandeiras, o sonho de poetas, ir até ao fim, cantar notas vitórias e arquear orgulhosos bandeiras, foram oceanos de amor. O sonho de poetas, ir até ao fim, cantar notas vitórias e arquear orgulhosos bandeiras, mantar notas vitórias e arquear orgulhosos bandeiras, o sonho de poetas, ir até ao fim, cantar notas vitórias e arquear orgulhosos cargo serão Há dias e dias e meses e anos no mar Recorrendo a estrada dos tempos a conquistar Recorrendo a estrada dos tempos a conquistar Fui conquistador, fui conquistador, fui conquistador Da Vinci e Conquistador e vamos a mais um tema musical Apresentar o festival da canção Nada mais, nada menos que a Lusitana Paixão Dulce Também cantou e encantou Mas não ganhou o festival nenhum Ganhamos, foi com outro cantor e mais recente Vamos ouvir então Parece-me que Exatamente, vamos aguardar mais um bocadinho Porque ela está-se a vestir Ora bem, digo eu, Lusitana Paixão Dulce Vamos ouvir então esta canção que representou O festival da Eurovisão da canção por Portugal Um tema que ficou até bem classificado Mas outros tempos de outrora Que a música portuguesa que representávamos era bonita Agora nem por isso São músicas que realmente Mesmo as estrangeiras Já não é aquele festival de outrora Vamos ouvir então Dulce Pontes Com o tema Lusitana Paixão Fado Chorar a tristeza bem Fado Adornecer com a dor Fado Só quando a saudade vai Arrancar o meu passado Um grande amor Mas não condeno esta paixão Essa mágoa nas palavras Que a guitarra faz de medo também Eu não Eu não te direi Perra não Quando usar um pecado E voltar a dar de mim Porque eu quero ser feliz Porque eu quero ser feliz E a bestiça não se diz Não quero Eu não te dizer O que o fato quer dizer O fato quer dizer O fato se sabe por doações O fato reviver o mental do E o fato só quando a saudade vai Ela está com o meu passado, um grande amor Mas, não condena-te mais eu Essa mágoa das palavras Que a guitarra vai gemendo também E eu não, eu não te direi perdão Quando voltar um pecado E voltar a estar de mim Eu sei, desse lado que é nós Cheio de alma brilhante Como a lenta da semeira Porque eu quero ser feliz E a destita não se des O fardo Não me faz Arrepender E agora vamos às notícias Quando é nasceu Ou voltamos na última hora E agora fique atualizado com as últimas notícias à volta do mundo Bem-vindos a mais uma edição informativa Aqui na sua Rádio Voz do Imigrantes Líderes do setor de saúde avisam que está em fase crescente O número de casos de Covid-19 com a variante Delta Principalmente nos estados do centro-oeste do país A nova variante parece estar a afetar os não vacinados Novos surtos da doença estão a emergir Como por exemplo em Oklahoma, Missouri e Arkansas Em algumas dessas áreas volta a ser recomendado o uso de máscara E impõem-se novas restrições Senador Jack Reed e o governador Dan McKee de Rhode Island Anunciaram quinta-feira uma verba para o Departamento de Saúde do Estado No valor de 7,2 milhões de dólares O dinheiro atribuído pela CDC visa auxiliar o Estado Para contratar mais profissionais de saúde e para combater a pandemia Incluindo nas escolas e em organizações comunitárias As buscas por sobreviventes entre os escombros do prédio que ruiu Parcialmente em Surfside, Florida Terminaram oficialmente na quarta-feira à noite Isto na mesma altura que foi levado a cabo Uma vigília em homenagem das pessoas que continuam desaparecidas Todos aqueles que estiveram durante as últimas duas semanas A efetuar as buscas sem interrupções Aproveitaram o momento para prestar o seu respeito Até à data foram recuperados 60 cadáveres E cerca de 80 pessoas continuam desaparecidas As buscas são agora para recuperar os corpos das vítimas desta tragédia Como foi anunciado pelas autoridades municipais O Departamento de Trabalho Nacional, no seu relatório semanal Indica que o número de desempregados a se inscrever no Fundo do Desemprego Na semana passada Observou um ligeiro aumento Totalizando 373 mil inscrições Por outro lado, o número de empregos disponíveis Continua elevado 9,2 milhões de vagas Um novo recorde Ainda foi relatado que a economia nacional Está a recuperar a uma velocidade sem precedentes Que várias empresas estão com graves dificuldades A encontrar ao mesmo ritmo Trabalhadores para colmatar a grande demanda pelos seus serviços Durante a primavera, cerca de 4 milhões de pessoas Aqui nos Estados Unidos deixaram o seu emprego Açores tem 48% da população com vacinação completa O Secretário Regional da Saúde dos Açores recusou Na quinta-feira que exista uma desaceleração No processo de vacinação contra a Covid-19 na região Salientando que 53% da população recebeu a primeira dose E 48% tem vacinação completa Eventos públicos autorizados E casamentos com teste obrigatório nos Açores Os eventos públicos culturais e desportivos Podem realizar-se em todos os conselhos dos Açores A partir da manhã E nos casamentos e batizados Começam a ser exigidos testes ao Sars-CoV-2 Anunciou o Secretário da Saúde Sata com 88 milhões de euros de prejuízo em 2020 O valor de dívida líquida registrou um aumento De 21,7 milhões de euros Face ao registrado em 2019 Sendo que o aumento dos empréstimos obtidos Resulta do auxílio de Estado Aprovado em 2020 Exaustão pode colocar em causa Rítimo de vacinação Caso esta situação se mantenha Os enfermeiros não poderão manter o nível de vacinação Até aqui o conseguido E responsabilizam o governo Pelas consequências que daí decorram Afirmam o agrupamento Proença comenta a detenção de Vieira Estas situações não são boas Pedro Proença, presidente da Liga Comentou ontem a detenção De Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica À margem do CACOF 2021-2022 Da Liga Portugal Proença pediu que a justiça Seja célere É óbvio que não conhecendo E não me querendo pronunciar Sobre o caso em concreto Estas situações não são boas Não é bom Não é em favor do futebol É o tempo da justiça funcionar O que pedimos nesses casos Que a justiça seja célere Que tire as suas conclusões Porque pior do que uma má decisão É não existir decisão Temos esperança que rapidamente Haja conclusões Começou por dizer Pedro Proença Em declarações à Sport TV Limpeza de Mourinho Na AS Roma Vários jogadores riscados da pré-época Jogadores como Pedro Rodrigues Justin Kluvert David Senton E Javier Pastore Estão fora do lote de opções Do treinador português Rejeição a Jair Bolsonaro No Brasil bate recordes E atinge 51% A rejeição ao presidente do Brasil Jair Bolsonaro voltou a aumentar E atingiu 51% O maior índice Desde que assumiu o poder em 2019 Segundo uma sondagem Do Instituto de Data Folha Hoje divulgava Cabo Verde com mais 56 infectados E 46 recuperações Cabo Verde registrou Mais 56 novos infectados Pelo novo coronavírus E 46 pessoas foram dadas Como recuperadas da doença Num período de 24 horas Informou o Ministério da Saúde Cabo Verdeano Haiti, um norte-americano Entre seis pessoas detidas Pela polícia Um norte-americano Está entre seis pessoas detidas Pela polícia do Haiti Pelo assassínio do presidente haitiano Jovenel Mosse Disse hoje à agência France Press Matias Pierre Ministro responsável Pelas questões eleitorais Itália reduz para 18 anos Idade de voto no Senado A Itália aprovou uma revisão constitucional Que reduz a idade para votar Nos membros do Senado para 18 anos Em vez dos 25 que vigoravam até agora Uma particularidade que tradicionalmente Destabilizou os governos do país É assim que vamos terminar com este noticiário Esteve convosco Helena Silva O tempo para hoje Nublado Chuvoso Ventoso Temperaturas máximas Atingir os 75 graus Para esta noite Seu parcialmente nublado Mínimas 68 graus Para amanhã Parcialmente solheiro Máximas atingir os 77 graus Para domingo Nublado Máximas 77 Mínimas 61 Para segunda-feira Um dia nublado Com 40% de possibilidade de chuva Máximas 77 Mínimas a rondar Os 66 graus E estas foram as previsões Do estado do tempo Para os próximos dias Esteve convosco Helena Silva Rádio Voto Imigrante Apresentou o noticiário Seabra Foods É um supermercado completo Variedade Qualidade Frescura e preços Façam que O Seabra Foods Seja o supermercado Preferido pelas donas de casa Seabra Foods É um supermercado Português e americano Visite os seus departamentos De carne Peixe e mariscos Queijo Padre Frutas e legumes Vinhos e cervejas Para além de pratos Preparados para levar Para casa Etc Seabra Foods Aguarda a sua visita Em 440 da Stafford Road Em Fall River E em Bristol New Bedford E Cumberland Aberto 7 dias por semana Seabra Foods O supermercado Preferido Pelas donas de casa A conhecida padaria E pastelaria Sunrise Bakery De New Bedford Para cita De padeiro E decorador De bolas Sunrise Bakery Em existência Há mais de 40 anos Oferece oportunidade De emprego E estável Com boas condições De trabalho Sunrise Bakery 506 Bolton Street New Bedford Telefone Hoje mesmo Para o Sr. Manuel Amaral Pelo número 508-984-1189 508-984-1189 Repetimos 508-984-1189 Sunrise Bakery Amanheça connosco Rádio Voz do Imigrante A rádio da nossa voz Rádio Voz do Imigrante A rádio de todos nós Olá, voltei Ágatha Eita, voltei Para mais 49 minutos Começamos às duas Vamos até às cinco E deixamos a fazer companhia Com o Espaço Musical Boa tarde Tudo tiro o teu olhar Desses lábios que eu beijei Estou aqui para te dizer Que o outono leva amor Mas eu trago a primavera E com ela seu amor Olá, olá Eu voltei, voltei, voltei Olá, olá Eu sempre te amei, te amei Olá, olá Eu voltei, voltei, voltei Olá, olá Eu sempre te amei, te amei Estou aqui porque te quero Quero, quero Estou aqui porque te amo Quero, te amo Estou aqui porque só gosto de ti Só gosto de ti Ai, só gosto de ti, amor Estou aqui porque te quero Quero, te quero Estou aqui porque te amo Quero, te amo Estou aqui porque só gosto de ti Só gosto de ti, só gosto de ti Estou aqui para te contar Que serei tu até o fim Seja na terra ou seja no mar Tu viverás dentro de mim Estou aqui para te dizer Que sem ti não sei cantar O que é que eu vou fazer Eu vivo só para te amar Olá, olá, eu voltei, voltei, voltei Olá, olá, eu sempre te amei, te amei Estou aqui porque te quero Estou aqui porque te amo Estou aqui porque só gosto de ti Só gosto de ti, ai, só gosto de ti, amor Estou aqui porque te quero Estou aqui porque te amo Estou aqui porque só gosto de ti Só gosto de ti Olá, olá, eu voltei, voltei, voltei Olá, olá, eu sempre te amei, te amei Estou aqui porque te quero Quero, quero, te quero Estou aqui porque te amo Estou aqui porque só gosto de ti Só gosto de ti, ai, só gosto de ti, amor Estou aqui porque te quero Quero, te quero Estou aqui porque te amo Quero, te amo Quero, te amo Se eu gosto de ti, ai, só gosto de ti Quero, te amo Quero, para te amo Estou aqui porque te amo Estou aqui porque só gosto de ti, só gosto de ti Simpática A bela portuguesa bem marante O homem trabalha numa vida entenda Para um dia regressar E num estrangeiro é sempre um floresteiro Com saudades do seu lar No coração traz a mulher que ama E que sempre amará Aquela cara bonita e aquele corpo divino Que nunca esquecerá Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa Com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual Com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres Que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual Com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais formosa, a mais gostosa das mulheres Que Deus pode criar Que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar É, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar É, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual Já corri mundo e não encontro outro igual Com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres Que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual Já corri mundo e não encontro outro igual Com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres Que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Amor-te, teu lado fulido A luz do teu rosto, quando subiu Faz-me crer, tudo em ti é riso Como se viesses de fundo de um fone Não me abras, assim o teu mundo Teu lado, sou lá, só dois segundos Não é por ele que te quero amar Ora seja eu que esteja a levar Toda a alma tem uma voz negra Nem eu, nem eu, fugimos a errar Diremos a ascensão, todo o dematido Por ser pra ti eu uso o meu fomigo Chame-me-nos na pera, sou lá, do ló, lá Poxa-me-me-te, lá, do ló, lá Desvenda-me ao teu lado, maldição Cultural secreto, a lousa de arroz A arca escondida debaixo do chão O poder é do sol e o meu vira-se igual Eu hei de te amar por esse lado escuro Com a luz do riso, eu já me iludo Se eu desistir à treva, eu aia por seguro A crua do mal, a crua do truco Toda a alma tem uma voz negra Nem eu, nem eu, fugimos a errar Diremos a ascensão, todo o dematido Por ser pra ti eu uso o meu fomigo Chega o meu outro peço, lá, do ló Mostra o meu bem, eu uso o meu fomigo Mostra-me o meu verso da tua alma Conhecer tudo o que eu preciso Pra poder escutar mais as mãos falsas Que ilumina as arcadas do teu sorriso Não é pura que te quero amar Embora seja ela que me vai enganar Se tu estás agora até lá no lugar Mesmo às escuras eu não vou clamar Toda a alma tem uma voz negra Nem eu, nem tu, fugimos a errar Diremos a ascensão, todo o dematido Por ser pra ti eu uso o meu fomigo Sembemos apenas o lado lunar Mostra-me o teu lado lunar Mostra-me, mostra-me o teu lado lunar Mostra-me, mostra-me o teu lado lunar Teu teu lado lunar Roboso o lado lunar antes dos comerciais Mostra-me, teu lado lunar Nesta emissão especial em música Teu lado lunar Hoje com o Enchantos das duas às cinco Aqui na sua rádio preferida A Rádio Voz de Mirante Vamos então aos comerciais Voltamos daqui a pouco Com Sérgio Rossi Balada Boa Depois destes anúncios ou comerciais Como que é Vamos ouvir então os anúncios E depois Sérgio Rossi Balada Boa Até mete palmas Muito obrigado O Clare é sinônimo de qualidade, preço, variedade e serviço Senhora dona de casa No Clare Market vai encontrar tudo o que pode imaginar no supermercado Qualidade é a palavra-chave do Clare Market Como carnes, peixe, marisco, vegetais, frutas Tudo para a sua culinária irá encontrar no Clare Market A preços competitivos e com serviço esmerado O Clare Market também possui uma vasta seleção de vinhos e cervejas domésticos e importados Incluindo de Portugal Oferece-se especiais todas as semanas Não tem tempo para cozinhar? Não se preocupe O Clare Market tem deliciosos pratos preparados que pode levar para casa Descubra o Clare Market Em 145 da County Street Estrada 138 em Somerset Com o telefone 508-672-1918 Fala-se português O Clare Market Faça-vos uma visita E verá que tudo o que aqui dissemos é verdadeiro Anuncio na Rádio Voz do Imigrante Para bons resultados Contacte com o Franco Batista Através do número 508-207-8382 508-207-8382 Rádio Voz do Imigrante Rádio que mudou a rádio A Bright Quality Cleaners Propriedade de Francisco Albregaria Deve ser a sua escolha para limpas a seco do seu vestuário Está preocupado com uma nota de batom? Divino Não se preocupe A Bright Quality Cleaners tem solução para isso A Bright Quality Cleaners Também limpa vestidos de noiva, cortinares, colchas, cabedal e camurça Fáciles alterações? Recolhe a entrega a grátis A Bright Quality Cleaners Com as seguidas localidades Para mais informações ligar 508-679-8894 A Bright Quality Cleaners Encontra-se fechado aos domingos A Bright Quality Cleaners Rádio Voz do Imigrante A Rádio da Nossa Voz Rádio Voz do Imigrante A Rádio de todos nós Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já está tudo preparado Vem que o brega é bom Menina fica à vontade Entra e faz a festa Me liga mais tarde Vou adorávamos nessa Gata me liga mais tarde Ambalada Quero curtir com você na madrugada Dançar Pular Até o sol raiar Gata me liga mais tarde Ambalada Quero curtir com você na madrugada Dançar Pular Que hoje vai rolar Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir com você na madrugada Que hoje vai rolar O gata me liga mais tarde Ambalada Quero curtir com você na madrugada Dançar Pular Até o sol raiar O gata me liga mais tarde Ambalada Quero curtir com você na madrugada Dançar Pular Que hoje vai rolar Dar Quero curtir com você na madrugada Dar Dar Quero curtir com você na madrugada Dê Acc prioritize De Gata morida mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata morida mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, voar Até o sol raiar Gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, voar Que hoje vai rolar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Galvão e Rossi Você Galvão e Rossi Galvão e Rossi Aqui é tudo bom Aqui é tudo tão bom Aqui também O sol Abra cadabra, Paulo Carbó E oiro A lua é toda de prata E quando chove Só cai em diamante Olha que bom Aqui é tudo bem Não há semáforas Aqui só há chuvas, chuvas E até as pingalas dos velhos São feitas de rebozado Ah, como é bom e tão bom Vivermos aqui Vivermos aqui Abra cadabra, abre-se a porta Abrem-se os olhos de espanto Não vejo o lado de fora Quem me tira do encanto Abra cadabra, abre-se a porta Abrem-se os olhos de espanto Não vejo o lado de fora Quem me tira do encanto Aqui, quando cantamos Mil vozes nos acompanham E aqui, em cada fonte A água é um doce licor Que te chama Que diz, vem daí Aqui está tudo bem Aqui está tudo tão bem As portas estão sempre abertas À espera de muita gente Ai, como é bom sonhar De pernas para o ar Abra cadabra, abre-se a porta Abrem-se os olhos de espanto Não vejo o lado de fora Quem me tira do encanto Abra cadabra, abre-se a porta Abra cadabra, abre-se os olhos de espanto Não vejo o lado de fora Quem me tira, quem me tira, quem me tira do encanto Abra cadabra, abre-se a porta Abra cadabra, abre-se os olhos de espanto Não vejo o lado de fora Não vejo o lado de fora Quem me tira, quem me tira do encanto Abra cadabra, abre-se a porta Abra cadabra, abre-se os olhos de espanto Não vejo o lado de fora Quem me tira, quem me tira do encanto Abra cadabra, abre-se a porta Abra cadabra, abre-se os olhos de espanto Não vejo o lado de fora Quem me tira, quem me tira, quem me tira E agora vamos já ver o que passou a passou O grupo Cocktail Por favor, diz-me há quanto tempo, amor Tu pintaste no teu rosto esse olhar A máscara de luz e cor Que esconde essa tristeza, a dor O medo de partir e não voltar Deixa o palco, por favor Porque as luzes, meu amor Apagaram-se e o drama terminou Nunca foste bom, amor Já é tempo, amor De olhar em frente o que passou Passou, passou Aquele banco de jardim Passou Aquela esperança sem ter fim Passou E a tarde para se tentar Voltar atrás O que passou O que passou 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 Aquele tempo de sorrir Passou Aquela força a nos unir Passou Está na hora de partir De olhar em frente o que passou De olhar em frente o que passou 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 Deixo o palco, por favor Diz-me há quanto tempo Diz-me há quanto tempo o amor Representas um flagrão sem o sentir Eu sei que eu fazes só por mim E dói-me tanto ver-te assim Que hoje só por ti eu vou partir Deixo o palco, por favor Porque a sala, meu amor Está vazia e o drama terminou Não precisas ser a dor Até sempre, amor Nunca esqueças que o que passou 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 Aquele banco de jardim Passou Aquela esperança sem ter fim Passou E a tarde para se tentar Voltar atrás O que passou 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 Aquele tempo de sorrir Passou Aquela força a nos unir Passou Está na hora Está na hora de partir De olhar em frente O que passou Passou O que passou 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 Foi as coquetel Já passou Pois foi Nessa altura Também é dia às doces E saiu oficialmente ontem O filme das doces E a tarde para se tentar A não perder Saiu ontem no cinema As doces Com doces Para todos vocês que são uns doces Para todos vocês que são uns doces Doce é numa manhã de inverno Um café quente na mesa E lá fora o frio eterno Doce é chegar ao fim de um dia E acender em nosso fogo Da noite que principia É tão doce ouvir Ao cair a tarde a porta abrir E ao sentir-te entrar Pulei para ti Para te abraçar É tão doce agora A chuva vai cair assim lá fora E o nosso amor já não demora E o seu jantar já não tem hora É tão doce então Doce é numa manhã de inverno Um café quente na mesa E lá fora o frio eterno Doce é chegar ao fim de um dia E acender em nós o fogo Da noite que principia É tão doce ouvir Ao cair a tarde a porta abrir E ao sentir-te entrar Pulei para ti Para te abraçar É tão doce agora A chuva vai cair assim lá fora E o nosso amor já não demora E o seu jantar já não tem hora É tão doce então Dê-te um beijo e tu te dás-me amar Um gesto, uma flor, uma canção E as fogueiras coisas que se dão Doce é numa manhã de inverno Um café quente na mesa E lá fora o frio eterno Deixe-me falar do centro PrimaCare Walk-In Onde vai encontrar mais do que conveniência O objetivo principal deste centro de saúde É de tornar a consulta médica Numa experiência positiva para o doente Não é necessária marcação prévia E este é um serviço de atendimento Aberto a todos PrimaCare sempre ao seu lado Neste centro de saúde Há vários equipamentos Para a realização de vários exames Tais como o CAT scan MRIs, ultrasounds Laboratório E ainda um grande número De consultórios de especialistas PrimaCare na Durfee Union Mill Na Pleasant Street and Fall River Aberto de segunda a sexta-feira Das nove da manhã às cinco e trinta da tarde E aos sábados das nove da manhã Às duas da tarde PrimaCare Sempre ao seu lado Presentemente vivemos num mundo muito incerto Mas o Beacos Bank pode ajudar Estamos aqui para ajudar através do sistema DriveUp Com várias faixas, várias caixas multibanco Todos os serviços bancários que você necessita No Beacos Bank as vossas contas estão asseguradas 100% Através dos seguros FDIC, DIF Mesmo em situações difíceis Ligue para 508-678-7641 Ou através de online BeacosBank.com Beacos Bank Membro dos seguros FDIC, DIF Uma instituição de empréstimo para habitação Com oportunidades iguais No Senior Hall Health O seu bem-estar é a nossa prioridade número um A vacina do Covid-19 está disponível gratuitamente De acordo com a CDC e a FDA A vacina é segura e eficaz A vacina não contém o vírus Você não contrai a Covid-19 pela vacina Inscreva-se para receber a sua vacina ainda hoje Para marcar uma consulta Visite www.mass.gov.covidvaccine Senior Hall Health Ajudando os idosos a se manterem saudáveis Visite o portal www.mass.gov.covidvaccine Junte-se à equipa da Rádio Vaz do Imigrante Telefone ao Franco Batista Através do número 508-207-83-82 508-207-83-82 Rádio Vaz do Imigrante Rádio que mudou a rádio Continua a vigorar o aviso do agravamento do estado do tempo Devido à passagem da tempestade tropical Elsa nesta região Luís Filipe Vieira diz de convite de que não cometeu nenhum crime Clássico Sporting Futebol Clube do Porto na época de 2021-2022 Joga-se na quinta jornada Brasil reporta mais 53.725 casos E ultrapassa os 530 mil óbitos por Covid-19 São algumas das notícias para ouvir ainda hoje A Rádio Vaz do Imigrante A Rádio da nossa voz A Rádio Vaz do Imigrante A Rádio de todos nós Agora está a Anélia com os Santos Populares 17 minutos para o final deste espaço musical Nos tempos da mocidade Ainda lembro com emoção As bonitas marchas As grandes bobeiras Na noite de São João Rapazes e raparigas Com balões, trajes, garridos Vinham para ali Todos a folheir Cantando esta canção São João é santo, santo planueiro Dos homens lá no mar alto Santo Antônio é santo, santo de Lisboa E com velhos namorados Três santos castiços Por nós federados Nossos santos populares São Pedro dos pescadores São Pedro da boa guia Sempre que viajo Peço a São Pedro Amparo na sua companhia Santo Antônio é santo, santo de Lisboa Santo Antônio é santo, santo de Lisboa E com velhos namorados Três santos castiços Por nós federados Nossos santos populares Três santos, santo de Lisboa São João é santo, santo padroeiro Desses lindos namorados São Pedro é santo, santo padroeiro Dos homens lá no mar alto Santo Antônio é santo, santo de Lisboa E com velhos namorados Três santos castiços Três santos, santo de Lisboa Três santos, santo de Lisboa E também nos namorados Estão teus testes Os portões generais Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? É aos filhos eles onde estão teus olhos negros Se duvido E agora estão Longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão Longe daqui Chorando eu saí Pelo mundo Perdi-me sem saber onde Queria que soubesse o quanto eu te amo E quero ter você junto a mim Onde estão teus olhos negros? 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 Que eu te ora dormi antes de dormir E agora estão longe de mim Onde estão teus olhos negros Onde está a canção Que anda no campo e na cidade Por vezes começa a cantar